Fala galera, beleza? Amorão Dinheiro na área, oi! A Assembleia de Credores deve ser adiada novamente, pois é, mais uma semana, tá galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, me siga lá no Instagram, arroba o pai peter, entre e seja membro do canal e telegram na descrição, tá? E é uma boa notícia, na minha opinião, tá bom? Olha, com continuidade até então prevista o dia 10 de abril, a AGC da Oi deve ser mais uma vez adiada, dessa vez para o dia 17 de abril, após o pedido realizado por Credores à Justiça, e tem motivo, eles já vão falar aqui, tá? Ó, na sexta-feira, então ontem, a sétima vara empresarial do Rio de Janeiro intimou a Oi, o Ministério Público e a Administração Judicial do processo da tele, a se manifestarem dentro de 24 horas sobre o novo possível adiamento. A medida foi solicitada à Justiça por bondholders como o SC, Lowy e Passive Investments, tá? Segunda por outra, a Time, Credores representando mais de 50% dos créditos presentes na AGC, já estariam a favor da proposta de adiamento, que teria concordância da própria Oi e também da Vital. No caso desta última, seria uma forma de aguardar o desfecho definitivo das negociações entre Oi e a Anatel e o TCU, que negocia um acordo que pode ter a Vital como avalista. A Justiça, contudo, está seguindo o rito formal e aguarda a manifestação dos envolvidos antes de deferir o pedido de adiamento. Além dessa demanda, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, dois dos principais credores da Oi, realizaram a Justiça e solicitação de que não ocorra a nova prorrogação do Stay Period da tele, período que deixa a empresa protegida contra execuções por dívidas. Ainda há pleitos de que a AGC seja retomada no formato híbrido. O juízo também aguarda manifestações das partes sobre tais demandas. A Assembleia, então, da Oi já foi instalada em três dias diferentes, né? Dia 5, 25 e 26 de março, os três casos sendo suspensos para novas rodadas de negociação entre a empresa e credores. A operadora busca reestruturar dívida financeira no processo. A gente já sabe disso. A gente está trabalhando uma versão final do seu bendito plano ao lado dos detentores dos créditos, nossos credores, né? E aí, isso pode ser a grande culpada ali pela movimentação da Oi no dia de ontem. Claro que o mercado não está interpretando isso como algo muito bom, afinal, ontem a gente teve uma Oi subindo ali nossos 4, 5, 6% e voltou para 6% de queda, basicamente, deixando a sexta semana sequencial de queda. Mas, realmente, uma AGC com o acordo final ali da Oi, ITC e Anatel seria muito interessante, porque apesar das linhas gerais que nós temos ali desse acordo, ele saindo formalmente, com certeza, daria um pouco mais de visibilidade para o acordo dos credores, né? E aí nós teríamos uma estrutura mais concreta de acordo, né? Com Oi, ITC e Anatel e de AGC e PRJ, Plano de Recuperação Judicial, tá? Vídeo rápido, só para informar para vocês, então, que provavelmente não terá essa quarta-feira. Vai lá para o dia 17. Deixa o like, suas opiniões, vire membro, partiu!